Essa simples canção que eu canto, ofereço a você minha flor. Escrevi pensando em você, meu bem, como provas de honra de amor. Você é uma estrela que brilha, que ilumina sempre o meu caminho. Deus, e quando eu te conheci, oh querida, nunca mais me deixaste sozinho. Te abraçando-os com tanta ansiedade, sufocando-os de tanta emoção. Oh meu Deus, quanta felicidade, invadindo estes dois corações. Fascinei com a beleza sua. Com o seu mais bonito sorriso, você é a mulher dos meus sonhos. Com você estou no paraíso. Só depois que eu te conheci, acabou a minha solidão. Este amor lindo que eu descobri, oh querida, é a minha grande inspiração. Te abraçando-os com tanta ansiedade, sufocando-os de tanta emoção. Oh meu Deus, quanta felicidade, invadindo estes dois corações. Oh meu Deus, quanta felicidade, invadindo estes dois corações.